Equipes do Corpo de Bombeiros de Pato Branco foram chamados por volta das 15 horas e 40 minutos do sábado para atender essa saída de pista na rodovia no município de Bom Sucesso do Sul. O automóvel era ocupado apenas pela condutora, que parou em meio a uma lavoura. Aqui aconteceu uma saída de pista apenas, não foi seguido de capotamento, nem outra colisão. Tinha apenas uma vítima que era a condutora do veículo e ela teve diferimentos leves. O que pode ter acontecido com essa saída, contribuído para essa saída de pista? Nós não temos certeza, mas possivelmente foi um pneu que furou. A vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.